Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando com muito amor e carinho, mais uma pila inspiradora do bem noturna, sempre, claro, baseada aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz para a sua vida! Entra lá no site institutonamastê.com.br e manda a sua pergunta aqui para mim. Gente, ainda mais agora, né? Estamos numa quinzena especial, é um desafio. Desafio, vida quântica, vida melhor, seu papel no mundo. Desafio da cura e autocura para você se libertar de dores, angústias, sabe? Existenciais. Então, esses dias a gente está trazendo temas especiais na pílula diurna e noturna. A gente vai voltar com o Bom Dia e Prosperidade agora, na segunda-feira que vem, às 6h40 da manhã, você sabe. E vamos ter uma maratona linda, né? Dia 27, daqui a uns 14 dias, mais ou menos, para a gente poder corroborar como ter essa vida quântica, próspera e abundante. Então, venha, manda a sua pergunta para a gente aqui. Com todo carinho, nós vamos responder. E foi isso que a Sibeli fez. A Sibeli falou o seguinte. Ricardo, eu queria entender o seguinte. Quando eu tenho uma conquista na minha vida, e eu vejo que muitas pessoas têm inveja, parece que tudo dá errado. E eu perco tudo aquilo que eu consegui. Já tive isso algumas vezes. Tenho a sensação de que eu não posso progredir, porque isso vai sempre atrair invejosos. Acho que isso está fazendo com que eu não prospere. Tenho ouvido você falar da vida quântica e da lei da atração. Estou com medo de estar atraindo algo ruim. Eu rezo pedindo a Deus que me ajude a me libertar desse pensamento. Mas ele é muito forte. Por favor, me ajuda a organizar as minhas ideias. Será mesmo que eu estou atraindo a inveja das pessoas que estão me prejudicando? Interessante, Sibeli. Interessante. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o universo, como sendo inteligente, ele devolve para a gente aquilo que a gente oferece para ele. Essa premissa básica do universo, que ele vibra na mesma intensidade que nós, ela é trabalhada desde os místicos do passado. Ela é trabalhada de maneira profunda, desde as premissas taoístas, e do próprio trabalho belíssimo que o I Ching propôs, há mais de 5 mil anos na China Antiga, até a ciência da espiritualidade mais moderna. O universo é inteligente, no sentido de devolver para nós a vibração que a gente manda para ele. Só que ele tem um detalhe, ele é como o inconsciente. A gente brinca, vocês vão entender. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. A gente fala que o inconsciente é burro. E o universo é um inteligente, abre aspas, burro. Eu tinha um professor que falava muito isso. O que isso quer dizer? Lógico que é uma brincadeira, porque o burro, o animal burro, ele é muito inteligente. Dica de passagem. Nosso bichinho burro merece o nosso carinho e respeito. Quer dizer o seguinte, o universo não interpreta aquilo que você manda para ele. Do mesmo jeito que o seu inconsciente é literal, ele não interpreta o que você manda para ele. Ele devolve para você aquilo que você está mandando de linguagem interna. Os psicólogos, os terapeutas sabem bem do que eu estou falando. O universo faz a mesma coisa. Então, nessa linha prática, se você está vibrando na inveja, ou no medo da inveja, se você está vibrando no medo de que as pessoas tenham inveja de você, que as pessoas não sejam suas amigas com as suas conquistas, com certeza você vai atrair mais gente assim. Não é porque você fala, mas Ricardo, mas eu não quero isso. Então o universo, ele não tem que me mandar isso. Tudo bem, isso é o que você quer, é o que eu quero. Mas ele não funciona assim. É vibração. Vibração trabalha por sintonia. Se você está na sintonia da inveja, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, o medo de alguma coisa te faz sintonizar com isso alguma coisa. Tá aí, tá aí, acho que esse é um bom tema, pílula de amanhã. O medo da coisa que você está fugindo te faz sintonizar com essa coisa. Ah, eu tenho medo de assalto. Você fica o tempo todo com medo de assalto. Você vai vibrar no assalto, lógico. Ah, eu tenho medo da doença, hipocondríaco. Não gosto de doença. Ah, mas você vai vibrar na doença. Por isso que a gente não luta contra a escuridão. Porque se você lutar com a escuridão, você vai vibrar nela. A gente o quê? Alimenta a nossa luz. Aí você vibra na solução. Então a gente não foca em assalto, a gente foca em segurança. É totalmente diferente. Você não foca em doença, você foca na saúde. Vou trabalhar minha saúde, vou me alimentar bem, vou tomar meus remédios, medicamentos, fazer meu tratamento de saúde e tal. Então o seu foco não é na doença, é saúde. Entendeu? Ah, eu tenho um obsessor, uma energia negativa do meu lar. Para com isso. Você tem que focar na sua luz divina. E aí você foca em você em paz, em você sendo uma pessoa generosa, bondosa, alinhada com a sua vida, entendeu? Próspera, abundante. Então a sua espiritualidade crescendo a cada dia mais, sendo uma pessoa generosa. Pronto, acabou. Se você foca na sua luz, acabou o processo. Então o que eu estou entendendo, tudo que você me contou aqui, que eu não li tudo, é que você está com foco total na questão da inveja. Por isso realmente se atrai a inveja. Mas não é porque você está conquistando coisas. Então você quer mudar? Vamos começar primeiro pedindo a Deus por essas pessoas invejosas. Você vai mandar luz para elas. Nós vamos cancelar essa negatividade que vem dos outros para você, mandando luz. Porque cada um dá o que tem, você tem amor, você vai errar de amor. Errar de amor, porque uma pessoa que tem inveja, ela está doente, ela não sabe. Uma pessoa invejosa, ela está doente, ela não sabe disso. Então manda luz para ela. Ela está sentindo que falta alguma coisa nela e ela acha que está em você. Na verdade o buraco está nela. Então vamos mandar luz para essa pessoa. Independente dela, você vai continuar com as suas conquistas. Você vai cocriar, você vai se visualizar fazendo as coisas que você quer. Você vai se visualizar caminhando do jeito que você quer. Você vai se visualizar sendo o ser humano que você deseja, entendeu? Só que sem medo de ser feliz. Sem ressalvas, sabe? Sem angústias. Você vai se visualizar saudável, vai se visualizar tendo o seu recurso financeiro, o seu casamento legal. Você vai se visualizar com o seu coração em paz. Você vai se permitir, você vai treinar a sua mente, seu sentimento para isso. Lembra de Jesus. Vós sois deuses. Quem está falando isso não sou eu. Por que o Cristo cocriava coisas imediatas? Porque a vibração dele era perfeita. Então a nossa é que oscila, né? Então a gente vai aprender a vibrar dessa forma. Tá certo? Então foca nisso. Vamos trabalhar dessa forma. Aproveita, entra lá no desafio. Não sei se você já entrou aqui no grupo do WhatsApp. O link está no banner da pílula, gente. Nosso desafio da cura e autocura. Lembrando que a gente está preparando vocês. Ai, vai ser lindo, né? Daqui a 15 dias, uma semana, para a gente estudar a fundo nas nossas palestras, às 19h57, a vida quântica abundante. E esse desafio, quem entra, a gente está mandando exercícios para vocês terem progresso de cura e autocura imediatamente. Imediatamente eu falo assim, né? Já através do exercício, sentir alívios, né? Se encontrar e ter grandes benefícios que muitos desses exercícios e esses autoencontros com certeza podem oferecer. Tá bom? Então é uma semana linda com temas especiais aqui na pílula. Ajude a gente a divulgar. Se inscreve, manda para os seus amigos. Vamos fazer, gente, mais pessoas serem co-criadoras. Entender a lei da atração de verdade. Como essa espiritualidade pode realmente fluir e fazer a diferença nas nossas existências. Tá bem? Conto com vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigado, Sibeli, pela pergunta. Luz e paz. E até breve. Ah, co-criadores! Com a luz divina despertando o coração de vocês. Até muito, muito breve.